Então, eu vou tirar essa marca aqui, que foi uma marca grande que a gente mostrou, né? E vamos trocar por uma marca um pouco menor, né Paçoca? Nesse caso aqui, a gente já diminuiu a marca, né? Tem uma marca bem menor, tô mostrando pra ela, pra ela ver a marca, né? E ela já tá achando que é uma brincadeira, né Paçoca? Mas não é, isso é uma marca, tá bom? Então vem cá Paçoca, senta Paçoca, fica, espera. Vou colocar aqui no chão a marca, tá numa distância boa aqui. Mostrei pra ela a marca, então de novo, como a gente usa o petisco, eu vou colocar o petisco na marca e vou dizer pra ela, ok Paçoca. Isso é uma apresentação da marca pra ela, pra ela saber que essa é a marca na qual a gente tá falando. Paçoca, aqui. Paçoca, senta, deitada, fica. Fica aí. Essa marca no filme a gente usa muito uma marca fora do quadro, pra que o cachorro espere, e aí você vai marcar pra ela aqui, ó, com o petisco, fica Paçoca. Espera. Espera. Não mandei ainda. Fica. Isso é muito importante. Ela viu a marca, ela vai esperar e você vai falar pra ela, marca. Ok Paçoca, muito bem. Aí você deve estar falando assim, senta Paçoca, fica. Ela foi porque tinha comida aí na marca, né, então qualquer cachorro faria. Mas é um começo do treinamento, como a gente falou da alimentação, mas você pode ver que eu tô parado pra conversar aqui e tô com ela na marca. Então esse movimento eu vou fazer. Vem cá Paçoca. Nem sempre eu vou colocar o petisco lá na marca, né. Eu vou chegar na marca, parar, ela cheirou a marca, eu vou premiar ela. Pra ela entender que esse é o ponto de que a gente tá trabalhando. Saí de quadro de novo, vou voltar de novo, marca. E você de novo, premiando ela por uma coisa correta. Ok. Vem pra cá Paçoca. Fica. Tá sem a comida? Passou cá. Marca. Fica. Isso. Aí que a gente deu essa dica de usar a marca, como é que a gente usa, você vê que o cachorro tá fazendo por prazer, por alegria, não tem nada forçado. Aí uma outra evolução, que seria o clique. Pra você marcar. O clique, tem muitas pessoas, ah, você treina o método clique, o clique obedece. O clique nada mais é do que uma marca correta de você dizer pro cachorro, você acertou. O clique, na verdade, nada mais é do que uma pereirinho que faz um barulho. Em vez de você falar, isso, muito bem Paçoca, que legal. Em vez de você falar um monte de coisa, você ensina o cachorro que quando ele acertar o truque que você quer, você marca. Ele fala, era isso que você queria? Então, por exemplo, essa cachorra tá treinada. E aí, você quer marcar um truque novo pra ela. Então você tá ensinando, 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 você não usa o clique. Quando ela acerta o truque, você marca pra ela o truque. Ah, ela fala, era isso que você queria. Então, Paçoca, vem cá. Então ela veio, ó. Isso. Vou deixar ela dar uma voltinha de novo. Paçoca, vai passear, vai. Aqui, Paçoca. Então você premia ela. Repetindo só mais uma vez, pra ficar bom. Vai passear, Paçoca, vai. Vai dar uma volta, vai. Volta aqui, Paçoca. Ela chegou na marca, você disse pra ela que era isso que você queria. Então o truque... Vem cá, Paçoca. Dá a volta. Espera. Senta. Então você poderia, pro senta, você premia ela. Tudo bem? Você premia ela. Deitada. Você marca de novo que tá certo. Dorme. Paçoca. Dorme. Deitada. Dorme. Dorme. Dorme, Paçoca. Ei. Dorme. Fica. Você é uma novata ainda, né? Tá treinando. Depois vocês vão ver outros cachorros mais adiantados um pouquinho. Não é, Paçoca? Então isso foi um pouco do treinamento básico, né? Ensinando o cachorro a usar a marca. Ensinando o cachorro a entender o clique. Ensinando o cachorro a acompanhar, né? Que isso é o mais importante do cachorro fazer por prazer. Ter vontade de obedecer você, né? Então, esse é um exemplo de que você tá fazendo um trabalho certo. Daqui, você tira muitos outros truques do cachorro, né? Você faz com que o cachorro tenha vontade de aprender. Por que que eu falo sempre pro treinador? Se você obrigar o cachorro a fazer uma coisa, tipo, senta, deita, levanta, não faz isso, não faz aquilo. O cachorro fica super obediente. Você precisa de uma cena de alegria, de brincadeira. Aí o cachorro, às vezes, ele é tão obediente que ele não tem aquela naturalidade de cachorro. Que é o que, às vezes, muitos filmes buscam, né? Eu queria só pegar um brinquedo aqui. Tem algum brinquedo? Aqui tem um brinquedo, né? Pode, fica. A gente também, além do trabalho, antes de encerrar um pouquinho com a Paçoca, uma coisa que gratifica muito o cachorro, pra que ele tenha prazer em fazer, é você encerrar uma sessão de treinamento com uma brincadeira, né? Que seria você pegar um brinquedo e fazer com que isso seja uma diversão pra ela, né? Ó. Senta, Paçoca. Fica. Tudo bem, Paçoca? Isso. Vai lá buscar o brinquedo, vai. Isso. Vem aqui, Paçoca. Ei, que garota bonita, né, Paçoca? Vem aqui, Paçoca. Ó. Fica. Troca. Troca. Não quer trocar? Não quer trocar? Eu vou ajudar ela aqui, né, Paçoca? Senta, Paçoca. Mas na próxima ela vai saber que eu não vou tomar isso dela. Ela vai ter que aprender a trocar comigo. Não é, Paçoca? Não é, Paçoca? Vamos brincar, Paçoca? Vai lá. Busca o brinquedo, Paçoca. Vem aqui. Paçoca. Aqui, ó. Isso. Fica. Isso. Vem cá, Paçoca. Devolve o brinquedo aqui pra mim. Isso. Fica. Isso faria uma brincadeira com ela E esse rabo abanando, essa felicidade, essa alegria, por exemplo. Paçoca, pula aqui, Paçoca. Vem. Isso, Paçoca. Vem aqui, Paçoca. Isso, Paçoca. Vem cá, Paçoca. Vem. Ah. E volto de novo. Mesmo que seja brincadeira, eu cliquei pra ela que eu adorei que ela fez isso. Então aí você pode jogar e deixar livre pra ela e terminar uma boa aula com o cachorro feliz, obedecendo. E você vê que não gera nem, assim, uma dificuldade. Essa cachorra tem 11 meses. Então os truques básicos ela já sabe. Daqui pra frente a gente vai evoluir. Você vai poder acompanhar o passo a passo do treinamento da Paçoca. Mais pra frente você vai ver truques maravilhosos com ela, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti